Que beleza, bem-vindos aqueles que já vão chegando para participar conosco, bom dia, bom dia Dilma, Fernando, bom dia, com alegria nós vamos nos encontrando já aqui para dar início a essa live especial do Dia das Mães, bem-vindo a você mãe que vem para rezar conosco, para refletir conosco nesse domingo especial, o 2º de maio, convido você que está chegando, vai já postando aí o lugar de onde você participa conosco, falta um tempinho, estou pintando o cabelo de preto, estou não João Manuel, é o reflexo da camisa, muito bem, está chegando mais gente para participar conosco, irmãos queridos de Campo Norte, bem-vindos, tem gente de Barro Alto, estou vendo aqui, bem-vindo, bem-vindo, vamos nos organizando para dar início a nossa live, nesse Dia das Mães, dia em que nós celebramos o grande dom de Deus na vida de cada mulher, o dom da maternidade, você que já chegou para participar conosco, faça uma pergunta, olha, está bom o áudio, está dando para escutar bem, a imagem está boa, como é que está? Tem gente participando lá de Santo Antônio de Jesus na Bahia, que beleza Vera, bem-vinda, de Curitiba, bem-vindo a minha irmã, Deus te abençoe, de Goianésia, está dando para escutar bem o padre? Oi, tá? Obrigado. Bem-vindos, vocês que participam de Goianápolis, bom dia, Irene, se Deus te abençoe, minha irmã, vamos começar a nossa live, ó, o relógio já anuncia 11 horas, eu sei que esse horário é um horário de muito movimento, a maioria deve estar nas suas casas, reunido com a sua família, preparando aquele almoço especial do Dia das Mães e eu vou ficar aqui só na vontade, olhando para minha mamãe, pensando na comida gostosa que ela faz, viu? Comida maravilhosa, o tempero é sem igual, é especial, é de mãe, né? Vamos lá, então, gente, vamos começar juntos, rezando, invocando a bênção de Deus e a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre você, todos aqueles que nos acompanham, suas famílias, de maneira especial nossas mães, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Então, vou revelar agora a primeira coisa. Minha mãe não sabe o que é Instagram, não sabe direito o que é. Eu vou convidar ela agora e, para isso, eu vou usar a página, o canal de um outro amigo que vai estar lá participando junto com a minha mãe, mas a minha mãe sabe muito mais coisa do que vocês imaginam. Vamos lá. Maxwell, tá lá na casa da minha mãe, tô convidando ele aqui agora. Tá ligado. Olha, tem até uma subida aí. Bom dia, Mãe. Bom dia, meu filho. A sua bênção. Deus te abençoe, bênção também. Deus te abençoe. Gente, essa é a minha mãe. Minha mãe se chama Maristerlene Rosa Guimarães. Minha mãe é tão especial e tão única que até o nome dela é especial, único. Não tem, não tem igual, né? Foi uma inspiração do meu avô, da minha mamãe. Mãe, então, estamos conversando aqui, nos encontrando e tem 79 pessoas já, agora 80, que estão nos acompanhando nessa live especial das mães. Nós estamos no Instagram. A senhora sabe o que é o Instagram? Já ouviu falar, meu filho, já ouviu falar. Pra que serve, mãe, o Instagram? A senhora que é professora... Pra que a gente possa comunicar distante. A senhora que é professora de... Minha mãe, pra quem não sabe, vai lá. Outra curiosidade. Minha mãe é professora de geografia, formada em geografia, especializada. Também já lecionou história e biologia. E tive bons professora de geografia. Minha mãe é a minha melhor professora, melhor que eu tive até hoje. Muito obrigada. O Instagram é pra comunicar. A senhora... A senhora já usou o Instagram? Não. Ainda não. Mas eu creio que ainda é tempo de usar. Pronto. A minha mãe tem uma página... Tem um perfil no Face, no Instagram não. E eu agradeço hoje o Maxwell por essa boa vontade de nos ajudar. Muito graças. E obrigado, senhora mãe, por esse sim. Vamos juntos começar cantando. Pedindo a intercessão da mãe de Deus por todos os nossos amigos. Em especial por nossas mães. Mãezinha do céu. Mãezinha do céu. Eu não sei rezar. Só sei te dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto. Branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Gente, valeu, Max. Vou aproveitar o embalo dessa canção aí e vou revelar mais uma curiosidade sobre a minha mãe. Minha mãe fica escondendo leite, sabe? Mas a minha mãe canta também. Já cantou há um tempão na igreja. Sabia disso, Max? Sabia, ela já comentou com a gente aqui. Ajuda aí que ela vai cantar um estrofe desse canto aí. A voz da minha mãe é linda. Vai lá, mãe. É de improviso mesmo. Mãezinha do céu. Eu não sei rezar. Só sei repetir. Eu quero é te amar. Azul é teu manto. Branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Muito bem, mãe. Aí, Max. Aproveita aí e recruta de novo aí. Tá perdendo o talento aí. Tá vendo? Alguém me ligou aqui. Hora de hora. Vamos lá. Vamos mais uma estrofe. Mãezinha do céu. Mãe do puro amor. Jesus é teu filho. Eu também o sou. Azul é teu manto. Branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãe. Ui. Vamos começar. Vamos lá. Eu quero, contei já três curiosidades sobre a senhora aí. Agora eu quero que a senhora conte um pouquinho para aqueles que estão rezando conosco, nos acompanhando. Eu quero que a senhora conte. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho três filhos. Você foi o meu primeiro filho. Foi com você que eu aprendi a ser mãe. Foi assim, marinheiro de primeira viagem, errando aqui, acertando ali. Que eu tive o privilégio de aprender com você a ser mãe. Amém. Depois eu tive o Fernando. Eu que te agradeço, meu filho, por todo esse momento. E por tudo que você me faz. E que você me dá tanta felicidade. Que propõe aí uma vida tão séria de amor, de felicidade, de fé. Isso é tudo para mim. Amém. E para nós todos, para a nossa família. Para a nossa família, você é o mais importante. Por quê? Porque nos coloca na vida de Deus. E nos ilumina. E nos faz sentir melhor a cada dia. Muito obrigada por tudo. Eu que te agradeço. Amém. Por ter sido a sua mãe. Isso, para mim, é um motivo de muita graça. Que Deus tem derramado sobre mim e sobre a nossa família. O Fernando... E a senhora, como mãe, falou que o segundo é o Fernando. A senhora sabia que o Fernando estava participando conosco? Eu sei. E o Fernando também. O que a senhora disse para o Fernando? Fernando? O Fernando foi que me acompanhou nos momentos mais difíceis. da minha vida. Foi aonde eu caí e me levantei com ele. Louvado seja Deus. E ele sabe disso. Ele sabe de muitos momentos que nós passamos juntos. De dificuldade, de alegria, de amor. Hoje ele está distante de mim, mas perto do meu coração. Porque nunca saiu como você. Vocês todos que têm um lugar reservado. E esse lugar reservado é o meu coração. Então, guardo todos. E fico aqui aplaudindo todos. Com honestidade. Com amor. Porque, graças a Deus, tive três homens. E três grandes homens. Fernando, que está distante, que eu amo tanto quanto amo você, amo o Rigo, que é o meu terceiro filho. O Rigo também tem me dado muita felicidade. Embora novo, assumiu a responsabilidade com a família. E no qual eu tenho muito orgulho. É muito bom pai. É muito bom esposo com a pouca idade que tem. E me faz muito feliz como mãe. Assim eu posso dizer. Obrigada, Senhor. Pela graça de ter três filhos. Tão abençoados. Tão honestos. E que Deus tem derramado sua sabedoria cada dia sobre esses meus três filhos. Eu fico muito feliz. Hoje eu falava pra minha mãe. Deus foi muito bondoso comigo. Deus me derramou a graça de ter três filhos. Três filhos que eu acho que toda mãe queria ter. Três filhos trabalhadores, honestos. E por que não falar que são lindos, hein? Não são? Pra mim são os mais bonitos do mundo. A coruja gava no toco. Fernando, você que está aí. Quer dizer alguma coisa pra mamãe? Vai digitando aí que já já eu leio. Mãe. Oi. Eu rezava hoje de manhã, nesse dia, e lembrava da senhora, a senhora disse, da distância que está alternando, lá nos Estados Unidos, eu com a minha vida sacerdotal, na vivência do Ministério Sacerdotal, e tem uma coisa bonita que sempre me admirou na senhora. A senhora sempre nos amou sem ser apegada. A senhora nos ensinou a voar, nunca foi resistente quando chegou a hora de sair do Ninho. E, por incrível que pareça, os seus três filhos saíram muito cedo do Ninho, todos três. Eu pro seminário, com 15 pra 16 anos. O Fernando se mudando logo pros Estados Unidos. E o Rigo, embora esteja perto, também já não mora aí com a senhora, né? Formou a sua família. E uma coisa que eu pensava hoje, enquanto rezava pela senhora logo de manhã, eu recordei de uma canção que eu aprendi, inclusive, ouvindo a senhora cantando. Eu não estou brincando, não, gente. Minha mãe só está enferrujada, parada, mas ela canta e canta muito bem. E eu aprendi com a minha mãe águia pequena. Será que sai aí? Minha mãe me ensinou a cantar águia pequena. E eu acho que essa música, ela define muito a senhora, mãe. E nos define também como família, como filhos, né? A senhora, como a águia mãe, nos soube ensinar a voar alto. Cada um na sua perspectiva, no vislumbre de vida, com os sonhos que tinha. Eu vou começar aqui, nos meus desafinos. Se a senhora puder e quiser, a senhora continua, tá bom? Ok. Tu me fizeste uma das tuas criaturas Com ânsia de amar Águia pequena que nasceu para as alturas Com ânsia de voar Eu percebi que minhas penas já cresceram E que eu preciso abrir as asas e tentar Se eu não tentar, não saberei como se voar Não foi à toa Eu nasci para voar Obrigado, mãe A senhora foi essa águia que soube Ensinar os seus filhotes a voar Pequenas águias correm riscos Quando voam Mas devem arriscar Paciência aí, que o padre tá engasgado aqui Só que é preciso olhar os pais como eles voam E aperfeiçoar Haja mal tempo, haja correntes traiçoeiras Se já tem asas, seu destino é voar Tem que sair e regressar ao mesmo rio E outro dia Outra vez Recomeçar E aqui eu quero agradecer a senhora Porque a senhora sempre foi expressão de Deus na minha vida Junto com a vovó, que é a minha segunda mãe Quando eu entrei no seminário A senhora me fez uma pergunta Eu não sei se a senhora se lembra A senhora me perguntou assim Tem certeza que é isso que você quer? Eu disse assim A senhora disse Pensa bem Faz uma outra faculdade primeiro Você gosta de estudar E disse Será que é hora? E eu respondi com a senhora com atraso A senhora me respeitou Eu disse Mãe A senhora já fez a sua escolha Sua escolha foi o matrimônio E agora chegou a minha hora de escolher E eu escolhi ser padre E a senhora nunca me questionou E também nunca me forçou a nada Mas sempre que eu voltava de férias do seminário A senhora me perguntava se eu estava bem Se eu estava feliz E um dia Quando a senhora foi me levar para o seminário Depois ao fim das férias E disse assim Eu não sei O que é que você gosta tanto no seminário Porque vai chegando o fim O fim das férias Você vai ficando triste E quando o carro passa Ao portão do seminário O seu rosto se ilumina Você sorri E depois a senhora me deixou lá Descemos as malas A senhora me deu um beijo Um abraço E disse Seja feliz Fica com Deus Seja feliz Então eu louvo a Deus Eu também Eu também Eu agradeço a Deus Pela Pela liberdade Que a senhora me concedeu Para voar e para servir a Deus Obrigado Eu que te agradeço Que Deus te abençoe Eu sempre tenho pedido a Deus Que Deus Continua Alimentando a sua vocação Que eu sei que é verdadeira Começou com três anos de idade Você afirmando para mim Mãe, eu vou ser padre Eu barrendo a porta Calçada de casa E você me chamava Com três aninhos Eu colocava você Em cima de uma pilastra E você Mãe, eu vou ser padre E eu ficava questionando Meu Deus Será que é a roupa Do Padre Juarez? Meu Deus Será porque a gente vai A missa todo domingo de manhã E você continuando Falando para mim Mãe, eu vou ser padre Com quinze anos Você me deu tchau Eu acabei te levando Para o seminário Eu te deixei na porta Do seminário E essas E essas E essas viagens Foram constantes Nas pastorais Nas paróquias Até que Um dia Isso chegou ao fim E eu vejo você Hoje como Um padre Padre santo Louvado Seja Deus Um jeito E isso me faz Muito feliz Nem Nem mereço Nem mereço Tanta graça Que Deus tem Derramado Sobre mim E eu questiono Sempre Senhor O que esses meus Filhos saem tão cedo Do meu ninho Será que eu não soube Agasalhar bem? Mas eu creio que não Eu não posso Podar as asas De quem quer voar Isso é a liberdade Que Deus concede E eu não tenho Direito De impedir Mas eu sou Muito feliz Muito mesmo Porque aqui Nós temos A graça de Deus O amor de Deus E eu peço Todo dia Senhor me dê Sabedoria Para que eu saiba Agir Não só com a minha Família Mas com os outros Mãe Tem um amigo Aliás Muitos Tem muitos amigos Nossos Amigos de infância Da senhora Acompanhando Ivani Dilma Tem O Dom Andair Que está nos acompanhando Aqui também Fazendo comunhão Convosco E Eu louvo a Deus Pela história de vida Da senhora também A história de vida Subida De desafios Da senhora Da vovó E No meio de tudo isso Vocês souberam Nos transmitir O que há de melhor Os maiores valores O Dom Andair Está dizendo aqui Põe em cima Aristelene Desde criança É filho dela É filho dela Padre Desde Quando nasceu É verdade Dom Andair Sou muito grato A presença do senhor Na minha vida O senhor Tem grande responsabilidade Sobre o meu sacerdócio Sobre as minhas escolhas Foi meu diretor espiritual É um amigo Um pai Na fé Que sempre me ajuda A enxergar Bem O caminho da vontade De Deus Vamos lá Vamos com mais Um estrofe De Padre Zezinho Tem uma prece Que eu repito Suplicante Ouvi por meus irmãos Dá-me essa graça De viver A todo instante A minha vocação Eu quero amar Um outro alguém Do jeito certo Não vou trair Meus ideais Pra ser feliz Não vou descer Nem jogar fora Os meus projetos Vou ser quem sou E sendo assim Serei Feliz Sabe mãe Deus é tão providente Tá nos acompanhando aqui também O meu amigo Guilherme Braga Lá de Drolindo Foi o Guilherme Que me acolheu No seminário Fiquei no quarto dele Ele já estava no seminário Há um ano Quando eu cheguei E nos acolheu muito bem Ele tá dizendo Que lembra daquele dia E A senhora também Lembra do Guilherme, né? Muito Eu lembro muito do Guilherme E eu tenho ele Como um grande amigo Meu e seu Né? Porque seus amigos São os meus amigos Hoje A hora que eu vi O Maxwell chegando Eu pensei Falei Que ótimo Que felicidade eu tenho De saber Que os seus amigos São os meus amigos E são todos Sem exceção Tem mais gente conhecida Aqui Querido Que a senhora conhece O Alindo Queiroz Tá nos acompanhando Lá de Brasília Dó Daí Obrigado pelo carinho Ele está No intervalo As confissões Lá na catedral Atendendo desde cedo Aos fiéis Desde as nove E está fazendo comunhão Com nós Não gostou Aqui Acabou de compartilhar Mãe Ô Gilson Eu também queria Pedir a benção Do Dom Adair E dizer pra ele Que eu sou muito feliz De ele estar Nos acompanhando Eu lembro Do Dom Adair Ainda rapaz novinho Seguindo a sua vocação Eu creio Que ele vai lembrar Do armazém do DIC Foi aí que eu conheci O Dom Adair Fico feliz A benção dele Sobre mim Sobre a nossa família E todas as mães do mundo Amém Amém Ô mãe Oi Eu gostaria que a senhora Partilhasse um pouquinho Da sua história de vida De maneira breve Porque nós temos Só uma hora Pra essa live Quando der meio dia A gente precisa terminar Mas conta um pouquinho Da sua história de vida Da sua experiência Da sua infância Eu entanto muito Com a senhora e com a vovó Vocês são guerreiras Venceram grandes desafios E deram um bom testemunho Pra nós Nos formaram muito bem Nos valores mais fundamentais Cristãos Familiares De honradez Eu gostaria que a senhora Partilhasse um pouquinho Da sua infância Como foi Obrigada A minha infância Eu trago assim Boas lembranças Porque eu estava rodeada Dos meus primos Famílias Do meu avô Que eu amava tanto Dos meus tios Dos meus primos Da minha mãe Passei pouco tempo Com meu pai Mas valeu Um homem inteligente Que me ensinou Também valores Me ensinou Até comportar Diante de uma mesa Me ensinava a cozinhar Eu aprendi a cozinhar Do meu pai E pensa O quanto eu fui feliz Aí Com o passar do tempo Fiquei adolescente E toda a vida Caminhei para a igreja Graças a Deus Eu tenho isso Como algo Que me ajudou muito Que fez com que Eu tivesse na vida Vários valores Esses valores Eu consegui Dentro da igreja Que foi primeiro Como catequista Como legionária Depois como presidente Dos adolescentes Depois Juventude E hoje Eu participo Da pastoral Então assim Estudei Trabalhei Fiz vários amigos Pastoral familiar Né mãe? Graças a Deus E penso também Que No decorrer da vida Mesmo com sofrimento Pensa Eu agradeço a Deus Pelo sofrimento Aprendi tanto Amadureci tanto Com sofrimento Que eu não arrependo Hora nenhuma De tudo que eu fiz Na vida Eu creio Que a cada momento Que eu Tive alguma queda Essas quedas Não foram quedas Foram mesmo Algo que me fez Se tornar melhor Eu aprendi E aprendi De uma forma Tão Mas tão bonita Que me faz Sentir Feliz Até mesmo Com sofrimento Agradeço a Deus Puli Muitas experiências Minha mãe perdeu Perdeu o pai Com uns 10 anos Perdeu Antes Uma irmã Mais nova Que morreu Lítima de sarampo Né? É Com 5 anos Foi cuidada Pela vovó Que também Perdeu a mãe Com 11 Que precisou Com toda a família E todos os irmãos E É assim Essa experiência De trevas e luz De De quedas E recomeços Foi assim Que eu fui formado E Eu tive que Na minha personalidade A minha forma De encarar a vida Tem muito Tem muito Daquilo que vocês Me ensinaram Em meio ao sofrimento Tanto a senhora Como a vovó Meu pai também Com a honradez Desafios que a vida Que a vida Reservou Então eu Eu louvo a Deus Eu agradeço a Deus Mãe Eu também Meu filho Deixa eu falar um pouco Da sua avó Que no momento Que eu falei Eu até me esqueci A minha mãe Também Teve um peso Na minha vida Assim De ajuda De formação Muito grande Ela na sua simplicidade Ela me ajudou Se tornasse Uma pessoa melhor Como eu sou hoje Eu agradeço muito Eu tenho muito amor A minha mãe Louvado seja Deus Por ela E até agradeço Porque ela colaborou Comigo Na sua criação No momento Que eu mais precisava E você sabe Qual foi Não é? Que Deus abençoe Que ela teve A responsabilidade De me ajudar A cuidar de você Eu louvo a Deus Por isso Que na minha cruz Tão pesada Ela me ajudou A carregar É verdade Hoje eu vejo você Um homem Que tem todos os valores Um homem de fé Louvado seja Deus E isso também Tem a colaboração De Deus Da minha mãe Louvado seja Deus Por isso E dos seus amigos Também Que sempre você teve Amigos Que te amparou Que te ajudou Amigos bons Pessoas boas Né? Que te ajudou A vencer E a estar Onde você está hoje E esses amigos Nunca te abandonaram Isso é que eu fico feliz Você deu conta De conservar Porque o difícil Não é conseguir o amigo O difícil É conservar o amigo Não é? Amém Mãe Olha Eu quero trazer Uma lembrança Aqui Aqui do meu lado Na mesa Tem uma bonita imagem De Nossa Senhora Da Natividade Nossa Senhora Grávida Agradeço A Dona Anice Que me deu Esse presente Olha que lindo E Eu queria falar Um pouquinho Mas essa não é A única lembrança Não Tem outra Viu? Eu queria Que a senhora Partilhasse um pouquinho Como foi minha gravidez Foi uma gravidez Difícil E Eu gostaria Que a senhora Partilhasse Porque ali Deus Deus nos preparava Já Naquele Naquele processo E antes da senhora Começar Eu quero partilhar Essa lembrança Olha aí Pra quem nos acompanha Tá vendo mamãe? Tô vendo Foi nesse dia Que eu nasci Tá aqui A mamãe Minha avó E meu pai Lá no hospital Já a minha espera Nesse dia Esse dia Foi eternizado Pra nós Esse vinte De mãe E de filho E Olha como a minha mãe é bonita Ó Grávida Então Eu gostaria Que a senhora Partilhasse um pouquinho Da minha Do processo Da gravidez Da minha gravidez Como que foi Se a senhora Pudê partilhar Conosco As dificuldades Aquele acontecimento Lá no colégio E as suas orações Né? Sim Então meu filho Quando eu soube Que eu tava grávida Eu comecei Eu comecei a me cuidar Mas Eu nunca deixei De fazer pré-natal Nunca deixei De ir ao médico Mas Teve época Que eu tive Muitas dificuldades Com a gravidez E que me deixava Muito triste Porque De forma alguma Eu queria te perder E aí Eu ia pra escola Porque eu dava aula Três períodos Toda vida Eu trabalhei bastante Na escola E um dia à noite Eu sabendo Que eu tava grávida Eu tive hemorragia Na escola E eu fiquei Desesperada O desespero Foi tão grande Que Eu estava dando Avaliação Aos meus alunos Eu cheguei Na secretaria Eu senti Que eu Estava tendo Hemorragia E disse pra Isolina E pra Ana Maria Cuida dos meus alunos Porque Eu preciso ir embora Mas eu não contei Pra elas Que eu estava Tendo hemorragia Fui saindo Na maior rapidez Aí o Alaércio Do Zé Rufim Me acompanhou Marcelo Ele era meu colega Da escola Marcelo Deixa eu te levar Em casa Eu cheguei em casa Tão desesperada Fui imediatamente Falar com o médico Que eu estava fazendo Pré-natal Ele falou Olha Você vai Deitar E não vai Nem se mexer E vai Ligar Lá na Farmácia E vai pedir Pra que venha Te aplicar Uma injeção E dê o nome Da injeção Aí Nisso Ele já passou Pra o Sidney Da Delacir O nome da injeção Ele veio imediatamente Me aplicou a injeção E nesse dia Seu pai Estava viajando Eu estava só E aí O médico Diz que seis horas Era pra eu Estar no hospital Eu fui Me internou Eu fiquei Três dias Internada Eu não podia Nem levantar Pra tomar banho Porque a minha Bracenda Do lado esquerdo Descolou E ela ficou Descolada Até o Nono mês Porque Sempre eu tinha Hemorragia Sempre E eu Ia pra O hospital Sempre Que ela Descolava E que eu Tinha processo Hemorragia E graças a Deus E com isso Eu ficava Muito triste Eu não sei O que que foi Gil Eu não entendo Mas o antinatalino Me deu uma pedra Ele falou Que tinha ganhado Essa pedra De uma Irmã De uma Fleira Aí Eu peguei Essa pedra E colocava Na barriga Sempre que eu Colocava na barriga Eu sentia Que as dores Aliviavam Não sei porquê Mas aliviavam E eu Sempre colocando E quando eu Eu tinha Tanto medo De perder Que um dia Eu falei Pra Nossa Senhora Ou Nossa Senhora Eu vou te dar O Gil Para que você Deveu a pedra Hernando Do Rio Os meus netos Porque Não é Mãe maior Do que Nossa Senhora Não Deus te console Mãe Com Com as boas Escolhas Que a Senhora Fez Eu quero Reinterar Porque minha mãe Já está mais Emocionada Que eu Minha mãe É mãe Por perseverança Eu Aproveito Para falar Com você Que às vezes Tem dificuldade De se abrir A maternidade Minha mãe É mãe Por perseverança Minha gravidez Eu sou o primeiro filho Minha gravidez Foi difícil Muito difícil E Minha mãe Foi aconselhada Teve pré-eclamps Durante o parto Foi aconselhada A não engravidar mais E a minha mãe Insistiu Com esse desejo De De Corresponder A esse dom Da maternidade Que Deus Lhe confiou Então Ela ficou grávida Do meu irmão A minha gravidez Foi difícil A do meu irmão Também foi No meio da gravidez Do meu irmão Meu pai Ficou muito doente Teve um AVC E a minha mãe Com aquele barrigão Precisou Tomar as rédeas De tudo Cuidar de tudo E também De mim E foi aí Que Deus Me deu a graça De ganhar Uma segunda mãe Foi nessa experiência Que a minha avó E a minha mãe Entendeu Que era Que era justo Que eu fosse morar Com a minha avó Porque a minha mãe Tinha que cuidar Do meu pai Muito debilitado Pela doença E do meu irmão E do meu irmão Mas ela não desistiu Mas ela não desistiu Ela sempre foi aberta A esse dom Que Deus E tinha confiado Insistiu em ter você Rigo Um processo distinto Um processo distinto Uma situação difícil Também Complicada E Durante a gravidez Do Rigo A minha mãe Foi acometida De uma trombose Nas pernas E até aconselhada A tomar Alguns remédios Que poderiam Via prejudicar O Rigo E a minha mãe Fez a escolha De não os tomar E de encarar As consequências Arriscando Mas arriscando Com Deus E Quero louvar A Deus Por isso Mãe Porque A senhora Sempre arriscou Mas nunca arriscou Sozinha Sempre arriscou Com Deus E Deus Deu a graça Rigo O Rigo Deve estar aí Nos acompanhando Deus deu a graça De termos você O terceiro E último filho E Por essa Bendita escolha Da minha mãe Você veio Com saúde E a minha mãe Por milagre de Deus Também recuperou Sua saúde Sem precisar De nenhuma De nenhuma intervenção Cirúrgica De amputar A perna E Vocês veem Hoje a minha mãe Tem o rosto Um pouco inchado Minha mãe Precisa tomar Constantemente Corticoide E anticodulante Para poder Para poder Não Não ser vítima Novamente De uma trombose E Então eu quero Encerrar essa partida Sobre essa página Da história Das gravidezes Das três gravidezes Da senhora Dizendo que A senhora é um exemplo De perseverança Com Deus E Deus Nunca te desamparou Deus nunca te desamparou Três vezes A senhora foi mãe Três vezes A senhora É mãe E permanece mãe Nos carregando Agora não mais No ventre Da barriga Mas no coração Então que Deus Que Deus te abençoe Que Deus te retribua Eu quero Eu estou falando muito Eu quero cantar Quero cantar mais um refrãozinho E depois eu quero Continuar essa partida Sobre quando eu fui morar Com a vovó Porque ela marca Minha história também Marca muito A minha história A história da senhora A história da vovó A história da nossa família Ela teve um peso Muito grande Na sua educação Louvado seja Deus Por isso Vamos cantar uma canção Aí Marques Para recobrar os ânimos Pode puxar Segura aí Estava com saudades de ti Estava com saudades de ti Eu me afastei Não te procurei Quando eu mais precisava Mas eu voltei Pois eu sei Que aqui é o meu lugar Mas eu voltei Pois eu sei Sem ti não posso ficar Mas eu voltei Pois eu sei Que aqui é o meu lugar Mas eu voltei Pois eu sei De ti não posso ficar Recebe a minha adoração Recebe o meu coração É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar Amém Recebe a minha adoração Você é o meu coração É o meu sagrado É o meu sagrado Que eu me apresentou Que fazem parte Da nossa história E eu quero De maneira muito especial Agradecer Você, Fernando A graça de Deus A graça de Deus Nós somos irmãos E a graça de Deus Não nos permitiu Morar na mesma casa E conviver A circunstância da vida O sofrimento Os desafios Mas eu te amo Muito Você me deu Você me deu a graça De ser seu padrinho De Cris E De te acompanhar Mesmo Um pouco distante E eu louvo a Deus Por isso Eu quero partilhar Aqui o momento Mais marcante Mãe São muitos A minha mente Fervilha aqui Com tantos momentos Bonitos que nós vivemos Mas o momento Mais marcante Da minha vida Foi também Um dos momentos Mais difíceis Eu quero falar Com você Que às vezes Se entrega Diante das dificuldades Se revolta Com a vida E Não enxerga A providência de Deus A parte boa Das coisas Eu Eu louvo a Deus Por essa lembrança Mãe Que eu quero partilhar Com a senhora Eu disse que meu pai Ficou doente Teve um AVC Ficou muito mal Ficou em coma Por muito tempo Isso aconteceu Depois de uma noite Tão feliz Na casa da vovó E isso Nunca mais Vai sair Da minha cabeça A gente Estava na casa Da vovó E eu brincava Pulando Num sofá De um conjunto De três sofás Três jogos De sofá Um maior E dois menores E eu ia passando De um pro outro E pulando Até pular No colo do papai Outra hora No colo da minha mãe Outra hora Da minha mãe E a gente Vem embora Pra casa E naquela noite Eu me lembro Da mamãe Acordando Da noite Desesperada Me acordando E dizendo Seu pai Tá passando mal E nós corremos Pro hospital Ali bem perto E depois Alguém já chegou E me pegou O meu pai Entrou pra dentro Eu não sabia bem O que tava acontecendo Ali E eu lembro Da ambulância Saindo Com meu pai E eu No braço Da minha avó E a vovó Dizendo assim Reza pelo seu papai Porque Ele tá mal E aquilo Ficou marcado Na minha Na minha memória E depois O meu pai Depois desse tempo De coma Ficou inconsciente Perdeu Perdeu A noção Das coisas Lembrava somente Da senhora Meu pai Era caminhoneiro Meu pai Era caminhoneiro E Ele começou A dar pras coisas O nome Das peças Do caminhão O travesseiro Era um pneu Outra coisa Era o volante E por aí vai O fato é que Meu pai Ficou fora de si Por causa do AVC E não recordava Da gente Ele voltou pra casa E entenda A minha partida Ele voltou pra casa E Por não se recordar De nada Eu era um estranho Pro meu pai Ele não me reconhecia Pela doença E meu pai Tentou me matar Por três vezes Isso Não por mal Estou Apaixonado Pelo meu pai Um homem Honrado Trabalhador E cada dia mais Eu vou descobrindo As qualidades Do meu pai Um homem De muitas qualidades Assim como A minha mãe E a lembrança Que eu quero partilhar É que naquela manhã Não lembro direito Se amanhã Ou a tardinha Naquele dia Eu tava brincando Com a vassoura Na área da casa E o meu pai Assustado Com aquilo Não sei se encostei A vassoura dele Pegou aquela vassoura Pra Pra me bater com ela Pra bater na minha cabeça Eu tinha três anos E seis meses Como disse a minha mãe E logo depois Pegou um cano Que ficava No quintal E Eu lembro Que a nossa casa Era cercada Por uma cerca De arame farpado E tinha um pequeno Corredor Entre a divisa Com o vizinho E a casa E eu lembro Da minha mãe Com aquele barrigão Me tomando Nos braços Enquanto veio A tia Cia A vizinha Que morava no fundo Pra salvar E eu lembro Da minha mãe Correndo por esse Estreito corredor Com aquela barrigona Me carregando Nos braços E o meu pai Atrás Batendo nas suas costas Com o canto E Por que que eu tô Partilhando isso? Tô partilhando isso Pra dizer assim Olha Como Deus é bom Eu poderia ter guardado Daquela Lembrança Daquele momento A lembrança triste Do meu pai Que Por causa da inconsciência Da doença Tentou me matar Mas daquele dia Eu guardei a lembrança Da senhora mãe Que me salvou a vida Que me comunicou Novamente a vida Que Que sofreu Como Cristo No meu lugar E que Se encontrava ali Dividida Entre o esposo Doente E o filho Que corria perigo E o outro Que estava no ventre Eu louvo Muito a Deus Talvez essa seja A lembrança Mais marcante De toda a minha história De infância E Eu A partirho Com você Pra dizer assim Quando te acontecer Momentos difíceis Dificuldades Olha pro lado bom Olha pro lado bom Eu escolhi Guardar a melhor parte Daquela cena Que foi O zelo de uma mãe Para com os seus dois filhos E de uma esposa Para com o seu esposo Com sabedoria A senhora entendeu Que era o momento De correr Mas não era o momento De deixar ninguém Pra trás Então Eu peço que Deus Te retribua A senhora me deu a vida Não foi uma vez Só não Foi várias vezes Ao Ao insistir Numa gravidez difícil Depois nessa circunstância Fui morar Com a minha avó Desde então Foi por isso Que fui morar Com a minha avó E por isso Que eu convivi pouco Com o Fernando Mas a minha avó Também foi muito sábia Ela sempre dizia Eu não sou sua mãe Eu sou sua avó Você tem pai e mãe Ame teu pai Ame a tua mãe Isso aconteceu Não porque o teu pai Não te ama Mas porque ele estava doente Não tenha raiva Do teu pai Eu Digo que a minha avó Foi a melhor psicóloga Que a vida me deu Uma mulher tão simples Que nunca frequentou A faculdade O curso superior Mas que sabia muito Da vida E que nos transmitiu Tudo isso Né mãe E A graça de Deus Me deu Essa oportunidade De ter Quatro mães Eu sou um filho Agraciado Eu tenho quatro mães A minha mãe A minha mãe Marister Lebe Que conosco Está falando A minha segunda mãe Aparecida Minha avó A mãe Do céu A mãe Maria E a mãe igreja Eu sou filho De quatro mães E Por isso eu sei Que eu sou muito bem cuidado Eu louvo a Deus Louvo a Deus Por isso Amém E eu quis partilhar isso Para te agradecer mesmo Mãe Obrigada Por essa disposição De sempre cuidar Proteger E me amar Em qualquer circunstância Né Obrigada Eu quero trazer Mais uma lembrança Aqui Olha Para quem nos acompanha Eu disse que o padre Não é filho de chocadeira E o padre Não fica padre Do nada Também não Ah Ficou padre Alguns falam assim Quando é que você Virou padre Nunca virei padre Eu me ordenei padre Eu fiquei padre Né E Eu quero trazer Uma lembrança aqui Porque o padre Tem história Tem família Tem mãe Tem pai Tem irmão Tem amigos Tem história de vida Tem infância E tem história de fé também Aqui tem uma lembrança bonita Madrinha Lindaura Que está nos acompanhando Vê se a senhora Lembra desse dia aí Esse é o dia Do meu batido Na matriz Nossa senhora Da guia em Campo Norte Do lado de cá De vermelho Essa linda mulher Minha mãe Meu pai Que parece muito comigo E aqui tem minha madrinha E meu padrinho De batismo Eu fui batizado Em março De 1988 Nasci em dezembro De 87 12 de dezembro A Dilma já Já nos recordava Então mais uma lembrança O padre tem história Não fica padre Do nada Não A senhora quer falar Alguma coisa Mãe Deixa eu ver aqui Nosso tempo está curtinho Rapidinho Tem oito minutos É o seguinte No paróquia Eu quero então dizer para todas as mães Amem seus filhos Eduquem seus filhos na lei de Deus Coloquem valores para que seus filhos possam seguir Para mais tarde vocês também Ser felizes com seus filhos A gente não pode plantar carrapicho A gente planta rosa A gente planta flores Porque os filhos da gente São as coisas mais importantes São os amores da vida da gente E amor a gente não trata de qualquer jeito Amém Amor é para sempre E aí, ó mãe Providência de Deus Essa é o colinho do meu jardim Eu não posso entregar para a senhora hoje Aprendi a cultivar com a vovó e com a senhora Mas está aqui A senhora já profetizou Eu aprendi com a senhora Me lembro de uma frase Que a senhora me disse Quando eu era menino Fazendo uma tarefa E eu queria terminar a tarefa rápido E a senhora apagou tudo com a borracha Apagou tudinho Tudo, 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 tudo E disse Está muito feio Vai escrever tudo de novo E depois a senhora disse para mim assim Plante amor e dedicação para ver o que dá Plante amor e dedicação para ver o que dá E essa frase nunca mais saiu da minha cabeça Plante amor e dedicação para ver o que dá E eu quero repetir ela para a senhora hoje Encerrar nessa live Para dizer para a senhora Que a senhora nos cuidou com muito carinho e dedicação Dentro da circunstância da vida Dentro da circunstância da vida A senhora a minha gratidão A todos aqueles que partilham conosco Que rezam conosco nessa manhã E que a graça de Deus não lhes falte Agradeço cada mensagem, cada comentário Eu vou depois ler com cuidado Porque foi passando algo rápido Obrigado Alino Obrigado Queiroz Que mandou sua mensagem pela Cida Tantos que mandaram mensagem De tantos lugares Deus retribua a cada um de vocês Por esse carinho Por ter acompanhado comigo Esse bonito encontro com a minha mãe Hoje de maneira virtual E eu quero pedir uma coisa Como sacerdote Nunca esqueçam que um padre tem família Que tem história Que ele é gente Que ele é humano Hoje eu estou aqui sozinho Acabei de celebrar a missa Estou conduzindo a live Estou sozinho E essa é a consequência da escolha por isso Estou muito feliz por isso Você pôde presenciar esse momento de comunhão Com a minha mãe Com o meu irmão Com a minha família E tantos amigos A Luana pediu Se pode gravar Subir pro YouTube Pode vir Luana Me ajude aí Você que entende mais que eu Eu vou dar a benção final agora Porque falta só cinco minutos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão da Virgem Santíssima Mãe de Deus e Nossa Mãe Desça sobre todas as mães Sobre todos os lares Famílias que nos acompanham A bênção do Deus Todo-Poderoso Que tudo governa O Senhor Jesus conceda a cada mãe A alegria de ver os seus filhos felizes De lhes conceder o digno sustento De contemplar os filhos dos seus filhos E que a providência de Deus Dê perseverança a todas as nossas mães Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Não desista do amor Não desista de amar Não se entregue à dor Porque ela um dia vai passar Se a cruz te pesou Não é pra se entregar Tal como o sirineu Cristo vai te ajudar Vai comigo Você que nos acompanha Pra encerrar aí da sua casa É possível Não desista do amor Não desista de amar Não se entregue à dor Porque ela um dia vai passar Se a cruz te pesou Não é pra se entregar Tal como o sirineu Cristo vai te ajudar Parabéns Parabéns Samara Esposa do meu irmão A pequena Maria Elisa Parabéns Obrigado Maxwell E também Jus Parabéns Parabéns Mariane Parabéns vovó Parabéns Maxwell Obrigado Maxwell Eric Por nos ajudar Deus abençoe a todos Forte abraço Que o amor de Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Alcance a todos Fiquem todos com Deus Um abençoado